De alguma maneira, você provocou tudo isso. Ah, mamãe, eu já expliquei que com o dono do armazém eu... Não estou falando só disso, e sim da quantidade de erros que cometeu. Depois de fazer tanta besteira, não me surpreende que Valentina tenha perdido a paciência. Outra vez a está defendendo! Para de se fazer de vítima! Entra logo em casa. Vamos passar a noite aqui e amanhã cedo nós vamos. Entra! Muito prazer, Tereza. O prazer é meu. E muito obrigada por receber a gente na sua casa. Não, eu não estou fazendo nenhum favor, ao contrário. João vai ter que trabalhar pesado. Estou mais que disposto. Tereza, interessa a você ficar cuidando da limpeza dessa casa? Minha mãe chega daqui a uns dias e vai precisar de alguém para ajudá-la. Claro! E com prazer, patrão. Eu vou avisando que o salário não é muito bom, porque agora nós vamos começar a reativar a fazenda. O que posso garantir é que vou ter as suas compensações. Não se preocupe, patrão. Eu não te disse, Tete, que esse patrão sim é gente, não é como a outra. Olha, João, não pode reclamar da dona da Oscar Acóis. Ela te pagou direitinho, até mais. Ah, desculpa. É que ela recebeu, eu e meus filhos na casa dela comprou roupa pra gente e sapato pras crianças. Nesse caso, Tereza tem razão, João. Não pode se queixar dessa dona Valentina. Muito obrigada por ter vindo de novo, doutor Ernesto. Não tem de que, Isabel. O hotel do povoado fica perto. Mas digo o que aconteceu. Minha filha e eu, vamos embora para sempre da fazenda. O quê? É. Papai! O que foi? Me desculpe. Eu queria ver se meu pai estava por aqui. Seu pai, o João, está lá na cozinha junto com sua mãe, consertando a torneira da pia. Imagino que você seja Jesus. Uhum. E aí, Jesus? Gostou do cavalo? Se chama Kokuiu. Ah. Bom. Se você gostou do Kokuiu, eu preciso de alguém que cuide dele. Que dê comida todos os dias. Você gostaria de cuidar dele? Eu? Bom, se você quiser. Eu quero! Fechado. Já tem o seu trabalho. Ah. Não imagina como foi difícil para mim. Mas alguém tinha que dar um basta na Valentina. É, eu entendo, Isabel. E acredite, me dói muito deixá-la. Eu tenho fé que em breve tudo vai voltar à normalidade. Ah, tomara. Esta não é a verdadeira Valentina. E cedo ou tarde, ela vai ter que se cansar de representar o papel de malvada. Deus o ouça, doutor Ernesto. Mas no momento, como eu já disse, Ivana e eu sairemos da fazenda. É, Isabel. Isabel, eu quero que saiba que a minha casa está à sua inteira disposição. Ah, obrigada. Mas não posso aceitar de jeito nenhum. Por favor. Não diga não. Pelo menos fique lá. Até encontrar um lugar para morar. Mas... Certamente eu vou ter que ficar nesta fazenda um bom tempo. Então... Você pode ficar na minha casa com toda a liberdade. Não, não sei. Por favor. Não me diga nada. Pense nisso. E amanhã me dê a resposta. Está bem. Ótimo. Hoje foi um dia muito difícil para todo mundo. Acho que é hora de descansar. Nos vemos amanhã. Obrigada por tudo, doutor Ernesto. Não sei o que faria sem o senhor. Sou eu que... Eu não sei o que faria sem você. Eu vou sentir tanta saudade. Muita mesmo. Vai fazer falta. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL APARENTANDO SER UMA MULHER DE FERRO CONSEGUIRIA ISSO MAIS FACILMENTE SE ACEITASSE OS SEUS ERROS ME DESSE EM PAZ TUDO BEM TOMARA QUE NUNCA SE ARREPENDA DO QUE ESTÁ FAZENDO? DO QUE ESTÁ FAZENDO? EU NÃO QUERIA TRAZER ESSA PATRICINHA MAS ELA INSISTIU EM VER VOCÊ ANTES DE IR PORQUE ELA VAI EMBORA? PORQUE A DONA BOTOU ELA E A MÃE PARA CORRER TÁ BOM, VOU FALAR COM ELA CUIDA DE FISCALIZAR ESSA GENTE PODE IR TRANQUILO, RODRIGO EU FICO DE OLHO ÓTIMO MUITO BOM DIA, DONA IVANA DEIXA AS AMABILIDADES E ME EXPLICA PORQUE NÃO CUMPRIO O CONTRATO QUE NÓS FIZEMOS DUDO A SEU TEMPO, FIQUE TRANQUILO EU NÃO TENHO TEMPO, RODRIGO EU PRECISO QUE UMA COISA ACONTEÇA E NÃO É LUGAR PARA ELA NÃO SE PREOCUPE EM BREVE A DONA VAI SE ARREPENDER DE TER VINDO PARA ESTA FAZENDA VÍBORA 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 VÍB perception